Música Estão abertas até o dia 31 deste mês as inscrições para participar do edital Juventude Rural. Serão selecionados projetos que promovem a inclusão social e a geração de renda de jovens do campo. Além da igualdade de gênero, o fortalecimento de práticas sustentáveis e de cultivo agroecológico e da agrobiodiversidade. O objetivo é apoiar iniciativas para estruturar empreendimentos econômicos de grupos de jovens entre 15 e 29 anos. O investimento é de 5 milhões de reais. Podem participar cooperativas ou associações com mais de dois anos de existência. Mais informações na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Música Música